Então, beleza, vamos lá, começar o nosso conteúdo. Hoje, especificamente, a gente vai falar aqui sobre passagem de parâmetros, certo? Então, na aula passada a gente estava falando sobre modularização, então a gente falou sobre questão de funções, procedimentos, modularização do código, agora a gente vai falar sobre passagem de parâmetros. Obviamente que aquela parte de modulação, a princípio vocês já conheciam essa parte de passagem de parâmetros, a princípio vocês já vão conhecer alguma coisa, mas a gente vai incrementar isso aqui e vai falar da passagem de parâmetros por referência, isso que vai ser o nosso principal foco aqui dos códigos de hoje, para que a gente possa entender essa passagem por parâmetro na questão de passagem por referência, ok? Onde a gente vai usar os nossos ponteiros. Então, vamos lá, né? Primeiro de tudo, né? Uma função ali, ela pode ter duas formas de passagem de parâmetro. Ela pode ter os seus parâmetros sendo passados por valor, né? Ou elas podem ter os seus parâmetros sendo passados por referência. Então, a gente tem essas duas formas de trabalhar. Passagem por valor e passagem por referência. Quando a gente faz uma passagem por valor, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar passando a variável inteira, a gente vai estar passando o valor inteiro na nossa passagem. Então, a gente vai estar pegando a variável inteira, o valor completo que está dentro daquela variável e passando para outra função. Então, é como se a gente pegasse um dado, uma informação inteira e passasse da função A para a função B ou do main para uma outra função qualquer. Retorno é a mesma coisa. O retorno de valor, a gente pega o valor inteiro e retorna ele para a nossa função. Esse formato de trabalhar com parâmetros é o mais comum. Pera lá. O Cleito falou que está sem áudio e a galera falou que está normal. Se vocês puderem mandar no chat aí para ele mexer no canto inferior esquerdo, por favor. Pede para ele conferir as configurações do canto inferior direito. Muito obrigado, Renato. Então, beleza. Perfeito. Obrigado. Agora eu estou sabendo, Persson. Sempre soube. Voltando aqui, então. Então, essa passagem por valor é o mais comum que a gente conhece hoje, né? Ou que vocês provavelmente trabalharam até o presente momento por ela ser teoricamente, entre aspas, teoricamente mais fácil, né? A gente pegar a variável completa e passar esse valor. A gente pegar toda a informação e passar esse valor por, no caso, passagem de valores, né? Então, essa é uma forma da gente fazer essa passagem. A outra forma da gente passar os nossos elementos é passar por referência. Quando a gente faz as passagens por referência, o que a gente vai estar fazendo? A gente, ao invés de estar passando o valor inteiro da nossa variável, ao invés de a gente fazer uma cópia da variável, a gente vai estar passando a posição de memória dela. A gente vai estar passando um ponteiro para ela. Então, quando a gente faz a passagem de parâmetro por referência, a gente não está passando o valor como um todo, a gente não está passando a variável inteira. A gente não está fazendo uma cópia da variável, a gente está passando o endereço de memória. Então, a gente vai ter a variável original sendo colocada na outra função. Pensem assim, quando a gente está fazendo passagem de parâmetro por valor, a gente tem uma variável na função principal e a gente vai ter uma segunda variável na função secundária. Então, a gente vai ter duas variáveis obrigatoriamente. A gente vai pegar o valor que está na primeira variável e colocar dentro da segunda variável. Então, vão ter duas variáveis com o mesmo valor ao mesmo tempo rodando em duas funções diferentes. Quando a gente faz a passagem por referência, o que a gente vai fazer? A gente vai ter apenas a primeira variável dentro da primeira função e a gente vai passar um endereço de memória para essa segunda função. Então, a segunda função ela vai ter acesso à variável original e não a um valor de cópia que eu tenho na função específica. Então, essa é a principal diferença de passar parâmetros por valor e passar parâmetros por referência. Ok? Um, eu estou passando o valor propriamente dito, como o nome diz, e estou fazendo uma cópia da variável e o outro caso eu estou passando o endereço de memória para que eu tenha acesso à variável original. ok? Então, passagem de valor sempre vou estar fazendo uma cópia. A passagem por referência a gente vai fazer a utilização de ponteiros. Ok? Então, sempre que a gente faz passagem de ponteiro, a gente usa os ponteiros para ser os nossos parâmetros, a gente está fazendo uma passagem por referência. Ok? Isso basicamente a gente vai fazer quando a gente não quer gerar essa cópia das variáveis e a gente precisa fazer uma alteração na nossa variável no local original. Aí vocês podem até falar, né? Ah, Prisano, mas por que eu não crio uma variável global, então? A variável global, todas as funções podem acessar a qualquer momento, é muito mais fácil. É, pode até ser, né? Mas não é a forma ideal da gente trabalhar, principalmente quando a gente quer trabalhar com bibliotecas, quando a gente quer trabalhar com códigos que conseguem ser modulados ou modularizados propriamente dito, né? Então, não seria o ideal eu criar uma variável global e fazer com que todo mundo tenha acesso a essa variável global. O ideal, quando eu quero que uma função A altere uma variável numa função B, eu faça a passagem de parâmetros por referência, tá? Isso vai fazer com que o nosso código até fique mais leve, fique mais fácil de se dar manutenção, fique mais responsivo. Então, óbvio, isso talvez fique mais complicado de se programar. Vai ficar um pouco mais complicado de se programar no começo, mas isso vai trazer muitas outras vantagens em relação a uma variável global, tá certo? Então, a principal característica de quando a gente vai fazer a passagem por referência é essa, eu precisar alterar uma variável em outra função. Então, na função A, eu quero alterar a variável que está na função B. Beleza? Aí, aqui as vantagens, né? Primeiro, é justamente a questão de eficiência. Quando eu passo o nosso valor, eu estou criando uma cópia da variável, estou criando uma cópia do nosso espaço, então, obrigatoriamente, quando eu passo um valor, como parâmetro, eu estou duplicando o espaço de memória que eu estou utilizando. Então, estou pegando toda a variável e jogando lá para outra função. Então, tenho o valor original em uma função, em um espaço de memória, e tenho o valor copiado em outra função, em outro espaço de memória. Então, isso a princípio não é eficaz, e nem é rápido, até se a gente for pensar em questão de processamento, uma variável só, até tudo bem, não faria tanta diferença, mas se eu fosse trabalhar com objetos, passar objetos por parâmetros, eu vou ter, além do gasto extra de memória, de dobrar a quantidade de memória que eu vou acabar gastando para isso, eu também tenho o tempo que leva para fazer uma cópia daquele elemento na memória. Então, eu também estou perdendo eficiência em relação à velocidade. Então, eu perco eficiência em relação a duas coisas, velocidade e espaço de memória. Então, a vantagem de eu usar a passagem por referência é eu não ter essas características de perda de eficiência. Por quê? Quando a gente passa por referência, a gente vai passar única e exclusivamente o nosso ponteiro, a nossa posição de memória. então, eu tenho acesso à variável ou objeto original. Então, não estou copiando, não estou duplicando essa informação, isso faz com que eu tenha uma velocidade maior de processo. Ok? E a segunda vantagem aqui é que a gente pode manipular o nosso endereço fisicamente. Então, se eu passo esse endereço para outra função, eu tenho acesso à variável que está na primeira função. Então, eu poderia alterar o valor da variável em função disso. Então, toda vez que eu preciso passar um parâmetro de uma função para outra e preciso fazer com que esse parâmetro ou essa variável que está na função original seja alterada, eu posso fazer a passagem por parâmetros. Isso também ajuda a gente a fazer uma outra coisa que é retornar mais de um valor numa função. Então, o return ele consegue retornar para a gente uma única variável. Então, quando eu crio uma função e uso return eu só retorno uma única variável. Eu poderia, então, fazer uma função que altera vários parâmetros ou várias variáveis da nossa função original quando a gente faz a passagem por parâmetros. eu não preciso me deter a trabalhar apenas com uma alteração mas eu poderia trabalhar com várias. Então, eu ter essa capacidade de trabalhar com os ponteiros, trabalhar com essas referências ajuda a gente a ter mais flexibilidade em relação à criação das nossas funções e em relação à criação dos nossos procedimentos. Beleza? Então, eu até poderia caso eu quisesse trabalhar sempre com procedimentos. Passo as referências não geram nenhum return e faço as alterações nas variáveis originais pelo procedimento. Então, daria para trabalhar dessa forma. Então, isso são basicamente as nossas duas vantagens em relação a trabalhar com a passagem de parâmetros por referência. Aí, vocês podem perguntar, ah, beleza, e qual que é a desvantagem? Tem desvantagem? Sempre tem, né? Obviamente que vai ser mais complexo de a gente entender e de a gente conseguir trabalhar com esse tipo de passagem inicialmente, né? Mas isso vai tudo da questão da nossa prática, tá? Então, é importante, obviamente, que a gente pratique e consiga entender esse processo. Então, não adianta nada a gente não praticar. A partir do momento que a gente praticar, isso vai começar a ficar mais simples de se entender, mas a curva de aprendizado em relação a ponteiro e esse tipo de passagem com ponteiros é, obviamente, mais complicada do que passagem por valor normal, tá bom? Então, a desvantagem é essa complicação em relação à programação que a gente acaba gerando, digamos assim, tá ok? Então, vamos fazer uns exemplos aqui para que a gente possa entender um pouco melhor essa questão dessas passagens de parâmetros, beleza? Então, o primeiro exemplo aqui, bem simples, né? Para que a gente possa entender bem esse funcionamento. Então, criar uma função que some dois números inteiros. Então, quero criar uma função que soma dois números inteiros. Essa vai ser a nossa primeira, é, a nossa primeira, nosso primeiro exemplo. Então, vamos lá? deixa eu compartilhar, abrir o code aqui, para compartilhar com vocês. Beleza. Lembrando aí que vocês podem usar qualquer uma das plataformas, das IDS que vocês acharem interessante, eu vou usar aqui o code composer que eu particularmente acho bacana. Tá ok? Então, eu vou criar aqui o exemplo 1. .c. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Fazer ali a criação de uma função que some dois valores, tá? então, vou criar aqui, vou inicializar colocando o nosso include, beleza? O stdio que a gente vai printar. Ok? Vou criar aqui o nosso voidman e vou criar aqui uma função soma. Então, int soma. Beleza? Então, princípio, isso aqui que a gente tem inicialmente. O que eu vou fazer então? Vou criar aqui dentro da nossa main duas variáveis quaisquer, então vou criar um num1 que vai receber cinco e um num2 que vai receber três. Beleza? Então, estou criando ali duas variáveis no um e no dois, tá certo? E eu vou criar aqui um print para que a gente veja o resultado disso. Então, não vou nem colocar em uma variável, vou jogar direto no print aqui. Então, soma vai ser igual a percent i aonde eu vou chamar aqui a nossa função soma. Beleza? Então, vou chamar aqui a função soma dentro do nosso próprio print, tá certo? Então, primeiro vai ser executado a função que retornada a função vai ser colocado ali no nosso percent i, tá certo? Então, criei dessa forma. Primeiro, para que a gente se lembre, eu vou criar uma função normal passando os parâmetros normalmente, tá? Então, vou criar aqui um int a e um int b, beleza? Vou fazer aqui, então, um int c, ou seja, vou fazer que c recebe a mais b e vou gerar um return de c. Ok? Então, dessa forma aqui, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que eu tenha essa função aqui, soma, e eu estou passando dois parâmetros por valor, ok? Então, vou passar aqui o num1 e o num2. Então, criei a função, tenho dois parâmetros sendo passados, os dois parâmetros sendo passados por valor, ok? Se a gente até incrementar isso aqui, eu vou também colocar outros dois prints aqui embaixo para a gente poder ver posteriormente. Eu vou colocar o valor do num1 igual a percentim, num1, e eu também vou colocar aqui o print do num2. Num2 igual percentim, num2. Beleza? Então, aqui a gente vai printar a soma dos nossos valores, o num1 e o num2. Tá certo? Então, para a gente ver o que vai acontecer aqui em relação a essas variáveis que estão aqui dentro do main, em relação a o que a gente tem lá no nosso retorno da variável, da variável não, da função soma. Tá certo? Então, rodando aqui, aí aquela velocidade de sempre, olha lá, parece que está mais rápido do que nunca. ligeiro. Foi muito rápido, vejam só. Vocês até se assustaram com a velocidade hoje, hein? Vai dizer. Então, a gente tem aqui que a nossa soma é 8, nosso num1 é 5 e o nosso número 2 é 3. Até aí perfeito, né? Nenhum problema a priori, apenas o nosso código padrão aqui que a gente tem, né? Que a gente a princípio já conhece. O que eu poderia fazer aqui, então, para, digamos assim, melhorar essa nossa função de soma? Então, eu não quero mais trabalhar com três variáveis aqui dentro, eu quero trabalhar apenas com duas variáveis. Então, eu poderia, por exemplo, matar essa variável C, que eu tenho aqui, e fazer com que A recebe A mais B e eu retorno o A. Então, dessa forma ali eu não tenho mais três variáveis alocadas dentro dessa função, eu vou ter só duas variáveis alocadas dentro dessa função. Bacana? Vamos rodar, vamos ver o que acontece aqui, se vai ter alguma diferença no nosso código. No princípio, não. Funciona exatamente da mesma forma. Ok? Então, se eu montar ali com três variáveis, se eu montar com duas variáveis, não faz diferença, eu não estou tendo nenhum tipo de problema aqui. Porém, eu estou criando duas variáveis extras aqui, variável A e variável B. Então, a gente sabe que quando essa linha de código aqui está sendo executada, a gente vai ter quatro variáveis, a variável num 1, a num 2, a variável A e a variável B. Então, a gente tem uma quantidade a mais de variáveis quando a gente faz essa passagem de parâmetros por valor. Beleza? Está quase mais rápido que o meu. Olha, e é bonito, cara, eu sinto felicidade em ter um PC mais rápido do que os PC gamer de vocês. Sacanagem. Imagine só. Um dia ele vai ser rapidão, cara. É só eu fechar o browser, que daí ele fica ligeiro. Já falei isso para vocês. então, temos isso aqui. Está certo? Beleza? Bacana. Até em nada novo, né, galera? Apenas é uma função de soma normal aqui, um main normal. Não temos nada de diferente até então. Porém, contudo, entretanto, Davi, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou mudar essa nossa função para que, ao invés dela trabalhar dela trabalhe com valores, ela trabalhe com referências. Está certo? Então, eu vou criar aqui um ponteiro A e um ponteiro B. Ok? Então, eu vou receber aqui o ponteiro de um inteiro e um segundo ponteiro de um inteiro. Então, eu vou receber dois ponteiros ali. Para a gente fazer essa soma aqui dentro, então, eu tenho que pegar os valores que estão sendo apontados. Então, eu vou trabalhar todos eles com o apontamento aqui dentro. Está certo? Então, quando eu crio aqui uma passagem por referência, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando que a variável que eu vou passar é do tipo específico que eu quero, mas é um ponteiro para ela. Está certo? Então, agora eu não tenho mais uma inteira aqui. Eu tenho ponteiro para um inteiro. Ok? Eu não tenho mais uma variável inteira. Eu tenho o ponteiro para uma variável inteira. Lembrando que o asterisco aqui nas operações ele é um operador unário que serve para a gente acessar o valor que está sendo apontado. Então, aqui, quando a gente faz asterisco a igual asterisco a mais asterisco b, a gente está pegando os valores apontados que a gente passou. Está certo? E aqui na nossa função no main eu não vou mais passar a variável inteira num1 e a variável inteira num2. Agora a gente vai passar o endereço de memória de num1 e o endereço de memória de num2. Ok? Então a gente passa agora esses dois endereços de memória. endereço de memória de num1 e endereço de memória de num2. Ok? Então aqui passamos os endereços e aqui recebemos esses endereços dentro dos ponteiros. Então tem essa diferença aqui. Tá certo? Então colocamos os nossos ponteiros agora a gente está fazendo passagem por parâmetro. Por parâmetro não perdoem por referência. ok? Então vamos compilar aqui o nosso código e vamos ver o que vai acontecer na nossa saída. Vejam aqui que agora a nossa soma é 8. Perfeito. Mas o nosso num1 também é 8. Justamente porque quando a gente passa o endereço de num1 para cá o ponteiro de A vai ter dentro dele o endereço de memória relacionado a essa variável num1. Então aqui na nossa função quando eu faço o ponteiro de A receber o valor o que eu estou fazendo é que a variável num1 receba esse valor porque o ponteiro de A está apontando para num1. Então quando eu tento colocar o valor dentro do ponteiro de A na verdade eu estou apontando para a variável um e eu estou colocando esse valor lá dentro. Então vejam que tem uma diferença aqui que é o que? Ao invés de eu estar criando uma função que recebe os valores trabalha com esses valores internamente e depois repassa isso para outra função eu estou criando uma função que está mexendo com as próprias variáveis da função anterior. Então quando eu crio dessa forma aqui obviamente existe o ponteiro de A e existe o ponteiro de B na memória mas nessa linha de código o que eu estou fazendo eu estou fazendo a somatória de num 1 e num 2 e colocando essa somatória em num 1 de novo por causa do ponteiro que é bem diferente do que a gente faz quando a gente tem uma função de soma comum que seria essa daqui eu vou chamar essa aqui de num soma normal e essa aqui de soma referência então parece a mesma coisa mas não é porque se eu chamar aqui a nossa soma normal eu vou passar as variáveis num e num 2 aqui dentro eu vou ter duas novas variáveis eu não estou afetando o valor de num e eu não estou afetando o valor de num 2 se a gente chamar a nossa função referência a gente vai passar os endereços de memória e passando os endereços de memória aqui o que eu vou estar fazendo eu vou estar mexendo na variável num e na variável num 2 como a gente conseguiu a princípio ver em relação ao print porque quando eu printei num o num tinha o resultado oito também porque ponteiro de a tá apontando pra num então eu fiz o que num num dois tinham somados e coloquei novamente dentro de num um beleza então eu estou fazendo essa referenciação aqui eu não estou mexendo diretamente na variável mas estou alterando o valor da variável dessa forma beleza conseguiram ver isso aqui pessoas eu vou deixar essas duas aqui tá vou dar de volta aqui pra vocês verem o print novamente pra que vocês enxerguem aqui ó soma vale oito o num um vale oito e o nosso num dois vale três então vejam que o num eu instanciei aqui era pra ser cinco mas pela passagem por referência eu tô mexendo naquela variável dentro da outra função sem ter passado necessariamente a nossa variável olha só que interessante não diferente não é bem diferente fez sentido não fez sentido nenhum aí galera fez sentido boa deixa eu acho que deixa eu mostrar mais uma coisa pra vocês aqui talvez faça ainda mais sentido talvez ajude a visualizar o nosso processo tá lembram que na aula de ponteiros a gente printou os endereços de memória e tudo mais então vamos vamos fazer isso aqui também tá eu vou apagar esses prints eu vou fazer outros prints aqui tá certo eu vou printar aqui no caso o endereço da variável no um e o endereço da variável no um dois beleza então vou printar o endereço de memória da variável no um então end memória no um igual a percent i então pra eu printar esse endereço de memória o que eu vou fazer e no um ok então dessa forma eu printo o endereço de memória da nossa da nossa variável no um também vou fazer isso pro endereço de memória da nossa num dois ok então vou fazer isso aqui vou printar esses dois endereços de memória das variáveis das variáveis no um e no dois e aqui dentro da nossa soma dentro aqui da nossa da nossa função eu vou printar o valor de memória que a um que o a e que o b apontam beleza então vou printar aqui o endereço de memória que a aponta como que eu vou fazer isso asterisco a e também vou printar o endereço de memória que b aponta então asterisco b então dessa forma eu aponto aqui eu mostro pra onde a e pra onde b estão apontando e aqui eu mostro o valor de memória que eu tenho para a variável num um e que eu tenho pra variável num dois ok no princípio é isso vamos ver aqui então o que que a gente tem aqui endereço de memória 8 opa aqui eu quero não opa desculpe aqui aqui eu só quero o a e o b mesmo eu quero pegar o que tem dentro de a e dentro de b ah beleza bacana se eu usar o asterisco ali eu vou printar pra onde eu estou apontando não era isso que eu queria eu falei uma coisa e fiz outra mas beleza deixa eu dar um barra n ali também pra vocês enxergarem aqui barra n beleza agora sim vejam só então dentro lá da variável a o que que eu tenho eu tenho um endereço de memória da variável num dentro da variável b dentro do ponteiro b eu tenho endereço de memória da variável num dois então quando eu estou passando essas referências eu estou passando os endereços de memória justamente pra que aqui eu possa trabalhar com essas variáveis num e num dois então na verdade eu estou trabalhando com as variáveis entre aspas originais lá na outra função mesmo que elas não estejam globais e mesmo que elas não estejam sendo criadas aqui dentro então eu tenho como alterar a variável que está no main mesmo não estando no main e mesmo essa variável não sendo global beleza dessa ideia justamente porque a gente passou as referências aqui a gente fez a passagem dos nossos valores de memória e não fez uma cópia da variável tá certo então a gente printando aqui o ponteiro de a e o ponteiro de b a gente vê que lá dentro não existe o valor 5 e o valor 8 o que que existe lá dentro as posições de memória do num1 e do num2 ok então isso aqui é passagem por referência beleza vendo os endereços de memória que faz mais sentido pessoas dá pra talvez perceber que a gente não está passando o valor propriamente dito e não isso aqui é um ponteiro no fim das contas sim boa isso é interessante toda vez que vocês forem fazer a passagem por referência vocês não são obrigados a fazer isso aqui que eu estou fazendo esses prints eu estou criando eles obviamente pra tentar fazer com que isso fique mais visual pra vocês vocês vejam o que que está acontecendo ali dentro do nosso código tá certo então temos isso aí beleza dúvidas aqui pessoas por enquanto tranquilo beleza na hora que for fazer vai dar umas duvidazinhas mas isso faz parte então beleza exemplo 1 aqui boa agora vamos fazer aqui o exemplo 2 o exemplo 2 o que que ele pede ele pede que a gente faça uma função que receba uma string que pode ter uma quantidade variável de caracteres então eu posso passar uma string que tem uma quantidade de caracteres variável então essa quantidade ela não ela não é fixa ela é variável eu poderia ter qualquer quantidade que eu quisesse exemplo 2.c aqui então include stdio como sempre padrão vamos criar um voidman e depois a gente decide o nome da outra função tá então criar uma função que receba uma string e possa ter uma quantidade variável de caracteres deixa eu perguntar para vocês primeiro como é que vocês fariam isso aqui eu preciso criar uma função que vai receber uma string qualquer para printar ela como é que eu poderia começar a fazer isso aqui como que vocês acham que a gente poderia fazer isso dê umas ideias aí por favor basicamente quero passar um vetor de caracter para a nossa função e esse vetor não tem tamanho fixo como é que eu faço ou como eu poderia fazer quero ideias deixar vazio se você deixar vazio funciona será que não vai te gerar nenhum erro maloque é uma possibilidade mas você tem que alocar memória e a pergunta é onde é que você vai alocar essa memória no main ou na função aí que está se você usa um maloque você iria alocar no main e daí você alocou uma memória como é que você vai passar isso como parâmetro para outra função talvez também não desse muito certo deixar vazio ali também a princípio não dá muito certo geraria erro para a gente acho que até o maloque ali Renato para outras aplicações ele serviria muito bem para essa acho que não seria tão interessante o que mais vocês conseguem pensar vou fazer de um jeito muito intrigante aqui que vocês vão achar legal eu espero pelo menos sem ideias então vamos lá deixa eu fazer aqui explicando para vocês então eu vou criar uma função chamada void recebe string beleza então por enquanto eu não vou passar nenhum parâmetro ali para ela então void recebe string tá ok a princípio vamos lá vamos pensar se eu fosse passar o vetor inteiro o que eu teria que fazer se eu fosse passar o vetor inteiro eu teria que colocar naquela função um vetor pré-definido com uma quantidade ou eu teria que entre aspas passar um vetor vazio só que eu também teria que passar um inteiro o vetor vazio em si a princípio não funciona porque como é que a nossa função vai saber quantas posições ela tem que alocar que essa que é a ideia ali do Kleberson se eu fuso uma lock como é que eu vou passar essas informações primeiro antes de alocar a memória lá e eu não teria como alocar ela no main para depois passar então a princípio eu teria essas dificuldades mas vamos pensar o que é uma string no fim das contas a string ela nada mais é do que um vetor de caracteres beleza então quando a gente tem uma string a gente tem um vetor de caracteres toda a string que eu crio obrigatoriamente ela é nada mais nada menos do que um ponteiro para a primeira posição dela então sempre que eu crio uma string eu tenho um ponteiro que aponta para a primeira posição dela se eu tiver acesso a essa primeira posição de memória o que vai acabar acontecendo vai acabar acontecendo que eu tenho a possibilidade de percorrer todo esse vetor com essa primeira posição tá certo então se eu tenho um vetor se eu crio um vetor eu na verdade estou criando um ponteiro para a primeira posição desse vetor tá certo isso eu comentei com vocês aula retrasada então obrigatoriamente a gente tem essa relação agora melhor ainda se a gente consegue passar essas informações sem necessariamente passar essas informações justamente pensando nessa característica da nossa string e sabendo que ela é um ponteiro se eu simplesmente passar o endereço de memória da primeira posição eu posso trabalhar com o movimento desse ponteiro até um valor específico determinado que eu estou querendo encontrar então eu posso fazer com que esse ponteiro eu posso fazer com que essa posição de memória inicial percorra todas as posições da minha string sem necessariamente passar a string tá certo então essa seria a melhor ideia que digamos assim então o que eu vou fazer eu vou colocar aqui um char de um ponteiro c tá vou chamar aqui de de c mesmo tá princípio pra que a gente possa utilizar tá poderia chamar de carácter de qualquer outra coisa mas vou usar esse nosso c aqui mesmo beleza aí o que que eu vou fazer pra provar ali que eu tô conseguindo passar esses parâmetros que eu tô conseguindo fazer com que essa string esteja correta eu vou printando né eu vou printar então todas as posições ali que a gente vai apontar tá seria até encontrar o barra zero pra mostrar que acabou a palavra exatamente Cleberson seria encontrar o barra zero então pra provar que a gente tá conseguindo passar esse parâmetro eu vou fazer um print eu vou printar isso até um barra zero beleza então como que eu vou fazer isso eu vou fazer da seguinte forma tá eu vou criar aqui um for beleza dentro desse for eu vou colocar um condicionamento que é o nosso ponteiro diferente de zero que seria basicamente o nosso barra zero né e vou fazer com que a posição de memória desse ponteiro aqui seja incrementado então tô colocando aqui a nossa condição de parada que é o barra zero ali né praticamente e tô colocando aqui incremento na posição lembrando que quando a gente tem esse nosso ponteiro aqui e a gente faz um c mais mais nele a gente tá incrementando a posição de memória relativa que tá dentro dele então a gente vai inicializar ele com a posição de memória por exemplo 100 quando eu dou um c mais mais essa posição de memória vai para 101 102 103 e assim sucessivamente tá então ali eu vou fazer um for que vai nesse caso inicializar do próprio c do próprio ponteiro então eu não tô colocando uma característica de entrada nele ali por isso que eu deixei sem nada e depois eu coloquei o ponto e vírgula então ele não tem característica de entrada característica de parada dele é o nosso valor que está sendo apontado ser diferente de zero eu vou dar um c++ para percorrer esse ponteiro e dentro aqui do for eu vou pegar e fazer um print um print de um percent c quero printar um caractere e eu vou usar aqui o asterisco c então vou pegar para onde o nosso ponteiro c está apontando então vou simplesmente fazer um print ali para ver se vai funcionar essa nossa função e daí aqui dentro então do nosso main eu vou chamar essa recebe string e vou passar alguma coisa chuchu chuchu só chuchu tá certo vamos rodar aqui vamos ver o que vai acontecer já rodou tá muito rápido deixa eu limpar a tela olha lá ele justamente porque o que que a gente fez aqui a gente passou como parâmetro aqui uma palavra qualquer então eu peguei e passei essa palavra aqui dentro só que essa palavra é uma string de tamanho 4 essa string de tamanho 4 eu estou recebendo aqui um ponteiro então o que que eu estou recebendo no fim das contas aqui eu estou recebendo o endereço de memória da primeira posição então eu não estou passando aqui tudo eu não estou passando a palavra chuchu eu estou passando o endereço de memória que está na primeira posição e dentro do nosso recebe eu estou andando posição a posição aqui até pode parecer que eu estou passando tudo mas eu não estou porque lembre que quando a gente faz uma string eu estou passando o nome da string eu estou passando o ponteiro dela ok então eu fazer isso aqui eu não estou passando necessariamente a palavra completa tá eu estou passando o primeiro elemento estou passando a posição de memória do primeiro elemento eu posso fazer aqui a quantidade de caracteres que eu quiser e eu vou ter nessa nossa função única e exclusivamente um ponteiro tanto que se a gente quiser o que a gente poderia fazer aqui além de printar as nossas letras é printar também a posição de memória que esse cara está apontando então vou usar o próprio C aqui C traço vamos ver aqui como é que vai ficar se vai dar para a gente enxergar então olha só X está nessa posição o U está nessa posição o outro X está nessa posição então vejam que a gente está andando posição a posição então dentro do nosso ponteiro C aqui a gente não tem os valores a gente em momento nenhum passou o vetor inteiro a gente passou lá para esse C a posição de memória que esse cara está sendo colocado e aqui dentro da função a gente está incrementando essa posição de memória um a um justamente para que a gente possa passar por todas as letras então em momento nenhum foi passado o vetor inteiro a string inteira por mais que possa aparecer aqui porque eu coloquei no parâmetro a string mas não está sendo passado tudo ok está sendo passado só a posição de memória eu fiz assim só para facilitar mas poderia criar string aqui vetor e passar o nome do vetor ele não vai passar o vetor ele vai passar a posição de memória lembrando que se eu faço por exemplo isso aqui char chuchu com cinco posição se eu usar deixa eu pôr o nome desse cinto aqui se eu usar esse cara aqui sem as chaves esse cara ele é um ponteiro beleza então se eu usar só o teste aqui direto esse cara é um ponteiro então lembrem disso quando a gente está criando vetores esse cara é um ponteiro tanto que se eu passasse teste aqui dentro e printasse os valores de memória a gente ia ver que ia ser exatamente a mesma coisa tá então essa a ideia aqui lembrem que se a gente cria um vetor esse nome do vetor é um ponteiro para a primeira posição dele tá certo fez sentido aqui pessoas interessante isso aqui ou não deixa eu tirar esse cara aqui diferente vai dizer que não é diferenciado não sei se vocês já tinham feito algo nesse estilo aqui no princípio acredito que não olha lá passa até o espaço certinho perfeito funciona funciona uma forma diferente aqui de a gente passar esses parâmetros útil isso aqui é muito útil mesmo Renata útil muito mesmo porém que pareça né pode agora até pode parecer talvez meio ah nossa sem sentido tal mas é extremamente útil principalmente aqui nesse caso né aonde a gente tem uma quantidade grande de coisas para passar né e uma quantidade de coisas que a gente não sabe qual o tamanho também né então posso passar quantas coisas eu quiser vai funcionar eu não preciso me preocupar em como você criou falou criar um vetor local ou criar um vetor global ou então eu não preciso me preocupar se o usuário vai digitar uma duas ou sete letras ele pode digitar o que ele quiser aqui quantos valores ele quiser meu sistema funciona eu não preciso passar como parâmetro uma quantidade ah esse vetor tem no máximo dez posições ou eu não preciso limitar o sistema ah coloque no máximo dez então aqui eu consigo ter isso de forma bem mais simples e com uma função relativamente simples né vejam que eu não tenho muita validação aqui nem nada em relação a tamanho só estou passando né então facilita muito o nosso processo de criação aqui como eu comentei inicialmente é um pouco complicado um pouco estranho trabalhar com essas passagens por referência porque a gente a princípio não é nem acostumado a mexer com um ponteiro imagine passar os ponteiros como referência né passar esses parâmetros como referência então no começo pode parecer bem complicado tá pessoal mas é extremamente útil extremamente interessante e é extremamente vantajoso se trabalhar com esse tipo de característica é isso aqui até Renato vai ser muito útil pra vetor e pra objeto depois vocês vão ver quando vocês precisarem passar objeto como parâmetro você passar a referência é muito melhor né facilita muito a vida além de ser mais performático beleza pessoas dúvidas perguntas questionamentos aqui dúvidas perguntas questionamentos ainda não calma acabou essa parte específica eu falei acabou vai que não calma que tem coisa pra vocês fazerem agora agora tem coisa pra vocês vai que cola vai até meia noite não até meia noite é demais até porque tenho reunião depois da aula ainda acaba a aula temos uma reuniãozinha pós aula só alegria pesada tá fácil a vida já falei pra vocês beleza perguntas aqui por enquanto não então tá tchau 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 tchau